E aí meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho Rolê Pre, vídeo de qualidade na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dois da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir os vídeos de RP, que nem você. Porque se você tá aqui, você tá aí pra curtir assistir o vídeo de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir os vídeos de RP. E aí rapaziada, coisa boa, coisa boa pra nós, tô mais um dia aqui, né, fazendo mais um esforço, coisa boa. Bora ver o que nós acha hoje aqui, né, já tomando a correria já. Bora ver o que tem pra nós. Ó, esse aqui tá acelerado de bike, olha. Aí, você viu onde eu passei aqui um caminhão, né, lá no fundo? Tem morado lá nesse hotel, ok? Onde foi mesmo? Lá no fundo, lá atrás da onde tu corta a cadeira. Tem um cara lá. Olha lá a moto parada lá, caralho. Sobe na minha, hein. Bora, 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 bora. Eu errei. Fica parada aí, fica parada aí, fica parada aí. Ali na esquina. Isso, fica aí, fica aí, fica aí. Eu errei. Acho que a polícia foi acionada, bora ver se vem. Pior é que a barrinha tá travando, tá ligado? Você tem roupa já e telefone? Tenho, tenho. Já é. Vai lá de novo. Não, pode ficar aqui que eu vou lá. Correndo. Ô, Perdigão, desculpa atrapalhar aí. Eu não tô hoje com a gasolina, correto? Perdigão. Oi? Pode roubar aquela moto ali. É óbvio que não é minha. Não, é sua? Deixa aí, deixa eu resolver essas questões aqui primeiro. Depois vocês fazem um coitinho pra cá. Carpinho. Não, eu só tô perguntando se pode. Não sei se faz até alguma coisa a ver com vocês aqui. Porque se não puder eu não vai. É, a moto é minha, porra. Ah, tranquilo. Deixa ela lá, por favor. Calma aí, irmão. Valeu, mano. Cheguei, cheguei a moto do cara ali, ó. Que tá com o perdigão ali. Tô resolvendo uma situação. Gosta aí desses caras aí. E aí, pai? De boinha? Noz, então. Boa lá. Deixa eu ir no pé um aí. Tô ligado já onde tem. Dá um 7, 2. Ah, ia falar pra você treinar um 7, né? Vai embora. Ai, como é teu nome mesmo? Zé Priqueta. Zé Priqueta. Também é Bob. Bobzinho. Coisa boa. E aí, Bob? Zé da Priqueta. É, mas... Eu tava falando que não era que tirou esse nome aí. Ah, cara. Sei lá, hein. Ih, tava vendo a Priqueta. Ha, ha, ha. Vixe, vê se esse aí tá aberto. Se tá tudo acabado. Essa tá aberta aí. Tá não. Quer tentar passar uma lock? Cinco barão. Não, velho. Você quer usar de tentar? Pô, eu te passar a lock aí na hora que você for pegar o dinheiro, eu desconto os 5. Mas é tipo, tem que ir lá, cara. Esse cara eu não conheço, não. Hã? Não, pô. Na hora que tu for receber, desconto os 5 da lock que eu vou te passar. Se quiser, eu te passar a lock aqui agora. Tô que sabe. Eu tenho uma pra ver. Só ir na calma. Tem dois caras lá. Eu queria que vá lá no inventário, eu queria que eu usar e vai começar a barrinha. Na hora que eu começar a barrinha, é só você prestar atenção na hora de clicar o E. Vai lá. O que é isso aí? Pague da merda, não? Tô nem aí. Não é eles. Você chega perto do carro. Se eles não vêm em cima, nem eles não. Bora vir, bora vir. Bora vir. E aí, pai? Fala aí, lá. Opa, tá aí, mano? Fala aí. Não, não tô, velho. Você tá ocupado, mano? Tô, pai. Então, beleza. É nóis. Ah, caralho. Quase na merda, hein? É. Vai olhando pros lados, hein? Vê se acha alguma coisa. Tô olhando. Oxi. Será que eu abri a minha? Ela abriu, você viu? Vai tentar? Como que é? Eu tentei. Eu já abri. Eu já abri, pô. O que é, cara? É, ué. Ela piscou. Presta a lock aí. Será que tem que usar duas vezes? Ai, ai, ai. Eu já abri, ô caralho. Que foi isso? Calma aí. Desencosta aí. Ai, ai, ai. Sobe aí. Vou chamar um deus aqui. Fica em cima dela, hein? Qual bug? É. Usei duas locks já nesse... Nessa moto aqui. Não dá de subir nela. Já foi usado duas locks certinho. Certeza? Sim, você subiu? Não. Como que ela levantou, então? Ué, realmente ela tá... Hack que spawnou, sei lá. Usei duas locks. As duas abriu. Eu vou... Vou colocar o cerela, tá? Aí se eu cair... Já era? Cai como assim? Eu caí dela, tá ligado? Ah, tá. Ah, vixi, Maria. E se chegar ali na... E se chegar ali no desmanche ali e os caras não conseguirem subir, pode chamar você? Deixa em cima do blip, deixa em cima do blip. Mas você pode chamar, sim. Ah, tranquilo. Valeu, obrigado, hein? Vai lá. Vai lá. Vamos lá. E aí, rapaz, quebra nós não, por favor. Calma aí, calma aí. Nós somos do... E aí? Opa, bom. Oi, eu gostei duas locks pra abrir aquela robôzona ali, ó. É, é o Zex, tá ligado, né? Aham. Então, aí eu não tava conseguindo subir nela, não. Aí eu chamei uma divindade aí, aí ele me colocou em cima dela. Só que agora eu coloquei ela lá, eu não sei se vocês vão conseguir subir nela pra desmachar. Deixa eu ver lá. Não? Não, mas tenta... O Gripe é em cima... O Gripe é aqui mesmo ou vai pra frente, vai pra trás? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. O que? O Gripe? Tá que só aparece quando tá de carro? Não, a gente vai ter que chamar de novo. É, vai ter que chamar. Aí eles falaram que pode chamar. Se no Gripe não quiser aparecer, falou que pode chamar. Chama aí o... O Deus aí pra... Olha o... Ih, ela tá fumando já. Ixi. Ela tá bugada, viu? Então, ele me colocou em cima dela, pô. Agora você tá chamando ele ali, porque só aparece o Gripe se nós estiver em cima de veículo. Ué. Se estiver entrado dentro... É, se estiver, tipo... Em cima ou dentro do carro, entendeu? Acho que eles vão colocar vocês dentro dela e vocês vão sair. Vai, vai. Agora você chamou ele. Tá certo, em nome de Jesus. Ué, coisa boa. Olha aqui, tem Loki aí? Tem Loki aí? Tem? Quanto você precisa? Cinco. Cinco? Aham. Quem que é na voz? Falou mesmo? É o Zé. Periquita, os bruxos. Ah, Zé, Zé. Vou pegar lá, vou pegar lá. Ah, não tem mecânico? Não tem kit de reparo não, né? Oh, tem mecânico sim. Não tem kit de reparo, mano. Uma vez. E aí? Calma aí. Oh, coisa boa. 42. Bora. Bora. Essa roupa aí. Hã? Sabe o nome dessa roupa aí? Roupa de motoqueira. Isso aqui eu que fiz. Isso aqui eu que fiz. Olha o carro, velho. Não tem, Jé. Aí. Tá com a sua. Ah, não. Vou te... Te ter que... Aí, ó. Pega uma aí no porta-mala aí. Pra pegar, você avisa. Como é que faz, velho? Clica PG. Oi? Oi. Pega uma aí. Pegou? Pegou? Tudo bem. E aí, doutor. Dá um talento na motoca pra nós aí. Pra gente ali. É, tem pics? Oh, louco. Com certeza. Fala seu pics aí. É, 12h27. É isso aí? 12h27. É pics, tá? Na passaporte. Foi? Valeu, valeu, valeu. Bora, 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 bora. Popou zona, já foi. Vê se tá aberta. Vê se tá aberta primeiro. Isso aí não vale muita coisa, não, pô. Só pra ver se tá aberto mesmo. Ai, tomou. Isso que vale é os VIP. Aqui é uma favela, aqui. Uma faquia. Parece, mas me tá porra. Eu vou sempre por ali por trás, que ali dá de ver se tem carro ou não, tá ligado? Direto tem. Porra de carro aqui, ali. E aí, tá aprendendo aí como que faz esse furto? Mas é, problema isso aí vai dar hoje. Hã? Vai devagar hoje, hum. Mas é assim mesmo, pô. Assim mesmo. Ih, já deu ruim uma vez pra tu já? Já, ué. Aconteceu o quê? Já fui pego, já. Eita, pô. Pelos caras que eu ia roubar, entendeu? Pelos carros que eu ia cortar, os caras chegaram. Me viram, já se apecaram. Vou abastecer, tu vai ver se alguém tá aberto. Mas olha o que você tem que fazer. Primeiro, chega perto do carro, troca ideia com o cara e você clica pra abrir o porta-malas. Se tiver, se abrir o porta-malas, quer dizer que o carro tá aberto. Se não abrir, o carro tá trancado, entendeu? Beleza. Eita porra que bebe pro caralho. Eita motinha que bebe, cê é louco, rapaz. Isso aí é o da concessionária ou o da pulseirinha? Hã, isso daí tá filé, pô. Tá trancado. Esse cara é gente boa, né? Percebi, percebi. É gente boa, né? Às vezes dá até dor de roubar, mas tem que roubar, né? Ele já tem que ometer assalto com a briga. Assalto não. Assalto não tá liberado, não. Tá que roubaram o cara no susto. Vai bater nele, será? Quem sabe. Que não. Ele trancou o carro, olha lá. Ô mano, alô. E aí? Ô mano, cê roubou algum carro branco? Branco não, onde quem? Não, eu só roubaram o carro que tem valor, né? Qualquer carro não. Fui na loja de roubar. Não, não foi eu não, pai. De carro que era? Era... Puto não. Obrigado. Não, não foi eu não. Só roubar. Era meu, mano. Fui meu do nada, tá ligado? Eu fui pegar... Sabe onde paga pra encontrar ele? Pra achar ele de novo? Só na sua garagem. Tenta tirar ele da garagem. Tô encucado com aqueles caras, velho. Agora não tem, velho. Agora tô na correria aqui. Tenta tirar ele da garagem. Meu, esse cara vai explodir o posto ainda, é doido, né? Tinha que cê ia matar todo mundo aí, pô. Rapaz, do jeito que cê chegaram aí batendo tudo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL